Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. Quando você ouve falar em emergência, o que vem à sua cabeça? Com certeza alguma situação grave onde é necessário tomar ações rápidas, não é mesmo? Pois é, mas a emergência do lixo em Cuiabá já dura 5 anos. 5 anos de contrato emergencial de coleta de lixo só poderiam descambar para uma queda progressiva de qualidade e acusações recíprocas de contratante e contratado. No fogo cruzado, o contribuinte, que paga a conta e não recebe serviços adequados. Aqui no Tijucal, na Avenida Espigão, principal ligação do bairro, o lixo está amontoado e avolumando. Nas transversais, reclamação. É a situação que está feia, já tem algumas semanas que está esse lixo aí e nada de lixeiro, nada de gari. Mas a prefeitura é democrática e igualitária quando se trata de serviços de péssima qualidade. Esse é um bairro classificado como uma das áreas nobres de Cuiabá. No entanto, a Rua 50, aqui do bairro Boa Esperança, tem coleta irregular de lixo. Há lixo espalhado por toda a parte. O mesmo problema que acontece na periferia da capital, acontece também aqui. E este morador constata espaçamento progressivo do período de coleta. Essa coleta está irregular? Há muito tempo. Passa quase semana sem coletar lixo. O contraste aqui é escancarado. Jardins bem cuidados, com um detalhe destoante. Sacos de lixo que se acumulam entre floreiras. Com essa chuva arada fica lixo, mosca. Antigamente era melhor, mas agora está... É lixo por todo lado, quer ver. Lixeiro mesmo passa de vez em quando. A Qualix, empresa responsável pelos serviços de coleta e destinação final do lixo, negou que haja acúmulo na cidade. Mas disse que só vai se manifestar depois que a prefeitura definir como vai ser feita a contratação da nova empresa para coleta. Já a assessoria da prefeitura informou que os responsáveis iriam se reunir agora, a partir das 6 horas da tarde, para definir como vai ser essa licitação. E que não vão se pronunciar enquanto não houver uma decisão. Então, quando você for cobrado por não pagar o IPTU desse ano, por exemplo, também pode dizer que prefere simplesmente não se manifestar. E não pagar, claro.